Menina linda, que falta você me fez Menina linda, só de lembrar me emocionei A fila anda, não fui ficando pra trás A fila anda, que falta você me faz Seu jeito meigo, linda menina, doce mulher Nos meus dias difíceis você levanta minha fé Eu posso até ser ciumento, mas deixa eu esclarecer Pois quem ama cuja, eu vou cuidar de você Mesmo quando escurecer, eu vou estar do seu lado Não se preocupe, eu sou o seu namorado Apaga a luz do cerrado, brilha as estrelas do céu O que eu sinto por você, hoje eu passo por papel Seus beijos doces igual mel, até comprei o anel Logo imagino o casamento e a lua de mel Amor sincero e fiel, achei que nunca ia ter Foi diferente desde o dia que eu conheci você Menina linda, que falta você me fez Menina linda, só de lembrar me emocionei A fila anda, eu fui ficando pra trás A fila anda, que falta você me faz Pra sempre será você minha princesa querida Meu motivo de vida, minha vida preferida Meus momentos contigo, meu coração bate forte Deita na minha cama, no cobertor se envolve Um amor não resolve, deixa eu tranquilizar Fica aqui do meu lado pra mim poder te abraçar Desculpa pelas conversas que o povo falou Os corações margurados, que não tem nem amor Menina linda, que falta você me fez Menina linda, só de lembrar me emocionei A fila anda, eu fui ficando pra trás A fila anda, que falta você me faz Menina linda, que falta você me fez Menina linda, só de lembrar me emocionei A fila anda, que falta você me fez Menina linda, só de lembrar me emocionei A fila anda, que falta você me fez Menina linda, que falta você me fez Menina linda, que falta você me fez Legenda Adriana Zanotto